Sensação do Arrocha Minhas saudades Sei que não vem me ver Se você é um vazio Amor eu não consigo te esquecer Pegue o telefone Pra dizer que te amo Que bate uma vontade louca de te amar E querer te beijar Eu quero um love, é só um love Chega de viver só de romance Eu quero um love, é só um love Eu quero ter você cada instante Eu quero um love, é só um love Chega de viver só de romance Eu quero um love, é só um love Eu quero ter você cada instante Essa é a autoria, papai Vem pra mim que eu tô assim, mamãe Vem pra mim que eu tô assim, novinha Pegue o telefone Pra dizer que te amo Que bate uma vontade louca de te amar Querer te beijar Eu quero um love, eu quero um love Eu quero um love, é só um love Chega de viver só de romance Eu quero um love, é só um love Eu quero ter você cada instante Eu quero um love, é só um love Chega de viver só de romance Chega de viver só de romance Eu quero um love, é só um love Eu quero ter você cada instante Eu passei o brilhinho das teclas Tamo junto Sapa Quente Produções Chegou o rei delas Chegou o rei delas Chegou o rei delas Um ventinho de lugar linda Vem cá pro seu tigrão Te bota na parede Vou te dar muita pressão O clima é envolvente Eu vou pagar pra ver E ao meu comando Cê vai ter que obedecer Vem cá Vem cá pro seu tigrão Te bota na parede A gente tem pressão O clima é envolvente Cê vai ter que aprender E quando eu mandar Bota a mão no paredão E comece a quitar Quitar, 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 quitar Olha com a mão no paredão A nota é começa A quitar, 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 quitar Quitar, 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 quitar Quitar, quitar, quitar Eu tô pra onda Eu tô pra onda Eu tô pra onda Pesas pepecas que tão prontas Eu tô pra onda Eu tô pra onda Chegou o rei delas Todo mundo querendo manhã E poucas podendo Viu, mãe? Sapa quente Produções Vem que vem Vem que vem Vem que vem Atenção Vem cá de chuca linda Vem cá pro seu tigrão Te bota na parede Vou te dar muita pressão O clima é envolvente Cê vai ter que aprender E ao meu comando Cê vai ter que obedecer Vem cá de chuca linda Vem cá pro seu tigrão Te botei na parede Vou te dar pressão O clima é envolvente Cê vai ter que aprender Quando eu mandar Mudeu porque seu navio Olha, descer Central da swingueira Descer Com a mão no paredão Nóvia começa a descer Olha, descer 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 Com a mão no paredão Nóvia começa a descer Olha, descer 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 Com a mão no paredão Nóvia começa a descer 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 Chega o rei dela Vem pro meu mundo manhã Eu tô querendo mais uma vez Muitas querendo E pouca poder Vem pra mim que eu tô afim Cidões estourados Sensação da rocha Alô, dono do bar Fugiu uma moda Que hoje eu vou me embriagar Pudesse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Sensação da rocha Sensação da rocha A ousadia do swing Sapa quente Produções Faz uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te vendo mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com minha vida Alô, dono do bar Puxiu uma moda Que deu tua rocha Vai se embriagar Pudesse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Sapa quente Produções Se quer machucar Machuca E depois facilita Desse jeito você vai Acabar com minha vida Alô, dono do bar Que bonito Multimarca Puxiu uma nova Chapa quente Vai se embriagar Pudesse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxiu uma nova Que chapa quente Quer se embriagar Pudesse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Sensação do arrocha A ousadia do swing Sapa quente Sapa quente Produções Amar Amei Gostar Gostei Agora eu não quero Nem de graça Amar Amei Gostar Gostei Agora eu não quero Nem de graça Não dá mais E é uma briga em cima da outra Ô moça Não dá mais E é uma briga em cima da outra Vá com suas amigas pra lá Cuidado pela não te dá perdida E minha que me dá Vá com suas amigas pra lá Cuidado pela não te dá perdida E minha que me dá Amar Amar Amei Gostar Gostar Gostei Agora eu não quero Nem de graça Amar Amei Gostar Gostei Agora eu não quero Nem de graça Não dá mais Não dá mais Sensação pra rocha A ousadia Do swing É uma briga em cima da outra É uma briga em cima da outra É uma briga em cima da outra As novinha As novinhas tão mexendo Estão dançando Estão dançando Estão dançando Estão dançando Estão dançando Ela senta Ela aqui Vim na nuca Olhão do pai As novinhas tão querendo O mundo para e dá para cima Jackson do Grau Ai, 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 ai Ai, 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 ai Chega o ritmo Sensação da rocha A ousadia do swing Sapa quente Produções Tem uma mina que mexe gostoso Tem uma mina que mexe demais Tem uma mina que mexe gostoso Tem uma mina que mexe demais Ela senta em fina, ela senta em quica Ela senta em fina no colo do pai Senta em fina, senta em quica Vai, vinha no colo do pai Ai, 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 ai Ai, 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 ai A chapa ficou foi quente Tá querendo, vem pra cá Vai, vai, vai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ela ensina, ela quica Desce no colinho do pai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ela senta, ela quica Vem, 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 novinha Eu disse ai, 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 ai Ai, 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 ai Vem pro meu mundo amanhã A chapa ficou quente, novinha Chapa quente, produção Oi, 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 oi Quero saber quem foi Pra ser com a minha casa Alguém gritou Lá vai o oi Oi, 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 oi Quero saber quem foi Pra ser com a minha casa Alguém gritou Lá vai o oi Ela é a minha mina Não critique a minha amada Sim, ela fez caridade Foi para o meu camarada No princípio é difícil Pode falar quem quiser Vou a chumir o chifre Eu não quero perder a mulher Oi, 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 oi Quero saber quem foi Pra ser com a minha casa Alguém gritou Lá vai o oi Oi, 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 oi Quero saber quem foi Pra ser com a minha casa Alguém gritou Lá vai o oi Oi, 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 oi Quero saber quem foi Pra ser com a minha casa Alguém gritou Lá vai o oi Oi, 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 oi Quero saber quem foi Pra ser com a minha casa Alguém gritou Lá vai o oi Sensação da rocha A ousadia do swing Sapa quente, produção Se ela é a minha mina, não senti que a minha amada Se ela fez caridade, foi para os meus camaradas No princípio é difícil, pode falar quem quiser Vou assumir o chip, eu não quero perder a mulher Corri, 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 quero saber que foi Passei com a minha cata, alguém gritou, lá vai o boi, corri, corri, corri Central da Swingueira Passei com o meu guitarra, alguém gritou, lá vai o boi Corri, 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 quero saber que foi Passei com a minha cata, alguém gritou, lá vai o boi Corri, 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 quero saber que foi Passei com o guitarra, alguém gritou, lá vai o boi É chapa quente, produção Chapa quente, produção CD's Destourados Sensação do Arrocha A ousadia do Swing Tivei o atirado, nem caia não, óbvio novinha Não caia porque eu quero todo mundo livre, em pé Chega o rei telas Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um... Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, viado? Olha o gruvi Samba Na cara das amigas eu disse samba Eu disse samba Na cara das amigas eu disse samba Quer que a gente causa Quer que a gente fica Que a casa a gente causa Quer que a gente fica Que a casa a gente causa Quer que a gente fica Que a casa a gente causa O limite não vinha Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, viado? Atira Que tiro foi esse que tá Eu disse samba, na cara das amigas, eu disse samba Eu disse samba, na cara das amigas, eu disse samba Que é causagem de causa, que é que a gente fica Que é causagem de causa, que é que a gente fica Que é causagem de causa, que é que a gente fica Que é causagem de causa Sapa Quente Produções Sapa Quente Produções Essa é a Paracisação da Rocha Falando de amor Vem pra mim que eu tô a binomia Sensação da Rocha A outra tia do swing Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas no seu fixei Sente algo muito lindo Me deixou comigo, sente algo muito lindo Amigos e balada, tudo isso eu deixei E pra sair de casa sem você não mais sei Sente algo muito lindo Me deixou comigo, sente algo muito lindo Vem comigo assim ó Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou o paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Central da Sungueira Sapa Quente Produções Essa é a banda sensação hein Por toda minha vida Por toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Muito lindo Me deixou comigo, sente algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos meus sonhos Um dia sonho Sente algo muito lindo Me deixou comigo, sente algo muito lindo Se é amor Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou o paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor Se tudo isso vai durar E se tudo isso vai durar Eu não sei Na peça de carteira na ditaplay Banda sensação A ousadia do swing, mamãe Volume 2 Sapa Quente Produções Chegou o rei delas hein mamãe Vindo o beatinho 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 Sapa Quente tá trazendo uma nova revolução Bota a mão no joelhinho Bata com o bumbum no chão Se você já aprendeu Pode ficar a vontade Vou chamar a minha guia No solinho da maldade O chão O chão O chão O chão O chão Vai novinha E a novinha vai no chão 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 Ou com a mão no paredão Chão 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 E as novinhas vai no chão Central da swingueia Chão 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 Chegou o rei delas Sensação da rocha A ousadia do swingue O chão 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 Com a mão no paredão Bate com o popô do chão Com a mão no paredão A chave senta no avião Sensação da rocha A ousadia do swing Sapa Quente Produções Vem comigo assim, não vai no passinho Vai no passinho da Catituem Eu já estou cansado de dizer que não dá Você era solteira porque você foi casar Manda recados ou liga pra mim Manda mensagem diz que tá afim Você é da cara e te querendo Fazer amor, não encontre seu marido porque você achou Ai safada Te bota com a mão no sacão, a danada, safada, vê se seu marido faz Bota com a mão no sacão, a danada, safada, vê se seu marido faz Bota com a mão no sacão, a danada, safada, vê se seu marido faz Bota com a mão no sacão, a danada, safada, vê se seu marido faz Bota com a mão no sacão, a danada, safada, vê se seu marido faz Bota com a puxa da cama, a danada, tą, tapa na bunda, na cara, e você diz que tá demais Bota com a cama, a danada, safada, vê se seu marido faz Bota com a mão no sacão, a rumors, vê se seu marido faz Bota com a mão no sacão, a danada, vê se seu marido faz